A pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Misericórdia, a casa de Israel agora diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora digam Eterna é a sua misericórdia A pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Vendo o Senhor que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós A pedra que os perderão rejeitarão A pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Bendito seja em nome do Senhor A pedra que os perderão rejeitarão Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus atos vai entrando Desta casa do Senhor vos bem dizemos E o Senhor e nosso Deus nos rejeitarão A pedra que os perderão rejeitarão A pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão A pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Tornou-se agora a pedra, a pedra que os perderão rejeitarão Amém.